No Vale Agrícola desta semana você vai ver que as cooperativas de crédito foram essenciais para o crescimento agrícola nos últimos anos. O motivo? Facilidade no investimento em tecnologias e eficiência da porteira para dentro. Você entra em uma cooperativa de crédito, o tratamento diferenciado das pessoas que atraem muito a gente. Uma facilidade, você vai lá e já em uma semana já resolver o problema. Encontrar água com uma forquilha de árvore? Você já viu esta técnica? Morador de Vidal Ramos é conhecido pelo uso da radiestesia. Tem as dicas para fazer o correto casqueamento e ferrajamento dos cavalos. E na dica culinária da semana vai ter banoffee.